O que você considera importante para o desenvolvimento das aprendizagens na educação infantil? O que você acha que os pais esperam de uma escola que acolhe seus filhos nos primeiros anos de vida? A FTD Educação se preocupa cada vez mais com esse assunto e acredita que o aprendizado acontece por meio de experiências que vão além dos muros da escola. É com essa intenção que a FTD lança agora a coleção Tony Itinerários. Um material inédito em toda a América Latina. Inspirado em Rédio Emília. Uma proposta italiana que tem presença forte em países da Europa e inspira a criação de escolas diferenciadas em várias partes do mundo. Onde o saber resulta em espaços integrados. Frutos de uma construção que envolve crianças, pais e professores. Tony da FTD Educação vem de tons, vários, múltiplos. E foi concebida para abarcar as várias linguagens que a criança traz consigo e que se tornam a base do desenvolvimento do saber. É o conhecimento que brota das centenas de intervenções e experiências que a criança faz em seu universo. E que com intencionalidade podem levá-la a um universo ainda mais amplo. Também utiliza como referência os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, interações e brincadeiras. A coleção Tony Itinerários oferece um conjunto de instrumentos que se complementam com o intuito de construir e compartilhar conhecimentos, oferecendo às escolas um projeto vigoroso de educação infantil, sempre em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. A escola é escola de transição e escola de inovação. Será que esse não é o projeto perfeito para a sua sala de aula? Para as crianças, elaboramos três portfólios, Tony Itinerários 1, 2 e 3, divididos em duas partes. Nelas, serão registradas algumas das experiências vivenciadas pelas crianças. Cada portfólio apresenta os conteúdos ao longo de quatro módulos temáticos, que dialogam com as diversas culturas, vivências e fases da infância. E promovem a integração de saberes dos diversos componentes curriculares. Para desenvolver cada módulo, a coleção apresenta três diferentes itinerários. Ou seja, dependendo do interesse das crianças, o professor poderá selecionar um dos três caminhos possíveis para expor o tema. Sempre de forma lúdica. Cada portfólio conta ainda com Tony em Ação, que oferece materiais destacáveis e adesivos que enriquecem as atividades propostas. Itinerários da família, que apresenta para os familiares informações complementares sobre as vivências propostas no portfólio. Além de sugestões de filmes, de livros e textos sobre a infância, que enriquecem a relação entre família, criança e escola. Um projeto que valoriza a criança como protagonista do processo de aprendizagem e garante a autonomia do professor na orientação dos diferentes percursos. No itinerário do professor, há subsídios teóricos e práticos que orientarão o trabalho com cada módulo. Você receberá uma caixa especial para utilizar no espaço de convivência com as crianças. Nela, nosso mascote, o Tony, acompanha uma série de recursos que irão apoiar e enriquecer ainda mais o trabalho com esta coleção. São 12 cartazes para os diferentes temas dos módulos ao longo de toda a jornada. Cubos em branco, em que as crianças poderão criar cenários para as vivências propostas. Uma biblioteca de referência teórica com 10 títulos de estudiosos da área de educação infantil para você se aprimorar. Prismas de acrílico para realizar atividades com luz e sombra. Um kit plástico para fazer instalações. Uma biblioteca de literatura para ser utilizada pelas crianças. Acompanhe essa biblioteca uma série de vídeos de contação de histórias que objetiva ampliar os recursos imaginários do trabalho com a literatura. Coleção Tony Itinerários. Vários tons. Um objetivo. Oferecer o melhor em soluções educacionais para que você, educador, possa cuidar cada vez mais do nosso futuro. Legenda Adriana Zanotto Amém.